Neste vídeo eu quero lhe mostrar um produto que é diferente do costume aqui do canal, mas que também possui tecnologia. Pois é, eu estou falando de um travesseiro ortopédico que é excelente para quem trabalha muito tempo sentado, quem fica hoje em dia no home office com uma cadeira que às vezes não é a mais adequada para passar horas na frente de um computador. E não é só isso não, ele é muito bom também para quem trabalha dirigindo e quem fica muitas horas no avião e também no ônibus. Mas eu vou contar agora tudo em detalhes depois da vinheta. Eu dando uma vasculhada na internet me deparei com este produto que achei muito interessante. Mas antes de trazer aqui o vídeo para vocês, passei alguns dias testando para realmente ter a certeza se este travesseiro ortopédico é realmente eficiente. Há muitos modelos de travesseiros ortopédicos no mercado. Por conta disso, eu vou deixar o link na descrição deste que eu comprei, que realmente eu achei eficiente. Então, para você ter uma compra também garantida, você pode comprar aí pelo link. Eu importei este aqui pela AliExpress. Não tive nenhum tipo de taxa para ser paga, porque ele é um produto relativamente barato. Mas também vou deixar links na descrição de lojas nacionais em que eu confio para que assim você possa fazer uma compra certa, uma compra inteligente. Então, vamos começar aqui mostrando a estrutura deste travesseiro. Perceba que este modelo aqui, ele é preto com as suas laterais cinza. Ele tem um formato de U e um espaço sem preenchimento no meio com o formato de pino de boliche, que já já eu explico o motivo de ter este espaçamento aqui. Além disso, o travesseiro vem com uma alça, que ajuda para você conseguir ter uma locomoção mais fácil, mais simples com essa alça no final do travesseiro. Perceba que ele tem um tamanho interessante, não é muito grande, mas também não é muito pequeno. Mas agora vem um ponto muito legal que faz este produto ter tudo a ver aqui com o canal por também possuir tecnologia, que é a sua espuma de memória. O que é uma espuma de memória, Eliseu? Significa que não importa o quanto eu aperte esta espuma, ela volta para o lugar. E isso é muito legal, principalmente para a locomoção, se você precisar colocar ela numa área em que não tenha tanto espaço. E olha só, aqui é o formato, este é o tamanho, mas se eu quiser dobrar, não haverá nenhum tipo de problema. E se eu quiser dobrar novamente, para que fique praticamente mais ou menos desse jeito, com um volume um pouco menor, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque quando eu soltar aqui, essa tecnologia de espuma de memória faça com que o travesseiro volte totalmente para o lugar. Isso é algo realmente muito rápido. Se você acabou de perceber aqui, acho que não demorou nem 3 segundos para o travesseiro voltar para o lugar. Vou aqui até amassar de novo, só para você perceber a velocidade. Olha só, vou soltar aqui e olha só, já está de volta no local totalmente. Mas uma coisa também que você consegue fazer de forma bem rápida é se inscrever aqui no canal. É isso mesmo, vai? Se inscreve no canal para sempre ficar antenado quando eu trago aqui um produto interessante que vai ajudar o seu dia a dia. Já que agora você já se inscreveu, vamos aqui continuar a mostrar a estrutura deste travesseiro. Você perceber aqui na parte de trás, na parte final do travesseiro, nós temos aqui também um zíper. Por que este zíper, ele é legal? Porque ajuda a você conseguir tirar esta capa e com isso você lavar ela sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, porque ele é realmente um zíper bem rápido. Eu estou aqui abrindo, não estou mostrando bem para vocês. Vou fechar aqui mais um pouquinho para você ver que a eficiência dele, a velocidade dele é bem boa. Olha só, vou continuar aqui o procedimento de abertura, mas eu não vou abrir até o final para não delongar tanto assim o vídeo, mas perceba que você vai conseguir assim tirar aqui toda a capa e assim pegar a espuma. Esta é o formato da espuma. Deixa eu tirar desta parte aqui, como você pode ver, bem simples, bem rápido, que eu quero aqui mostrar para você como essa espuma, como ela funciona, né? A sua memória funciona. Vou apertar aqui novamente, eu vou realmente botar força aqui para ver como vai voltar tudo normal. Está bem apertado e agora eu vou soltar. Não tem mágica, não estou assoprando aqui, não tem nada. É simplesmente o ar que faz ela voltar totalmente para o local. Mas agora eu vou fechar aqui para continuar mostrando para você. Só um detalhe aqui no processo de fechamento, eu acho importante dizer que é bom você fazer com calma, com bastante cuidado, embora tenha uma facilidade, a capa é bem realmente ajustada próxima à espuma. e o que eu quero dizer com isso? Se você acabar fazendo com muita velocidade ou de mau jeito, pode acabar o zíper pegando na espuma, né? Porque é para realmente ela ficar bem rentinha, bem certinha. Então, vai fazendo com calma para você perceber realmente que você está passando o zíper não na espuma e somente na capa e assim você fazer um fechamento ideal. Mas agora eu quero lhe mostrar em outro cômodo, com uma cadeira, como é que essa tecnologia neste travesseiro facilitará muito o seu dia a dia. Então, sai agora um pouco aqui do estúdio para te mostrar um pouco melhor. Agora você consegue até ter um pouco mais de noção como é o tamanho desse travesseiro ortopédico e como ele ficaria numa cadeira. Você veja que eu estou aqui com uma cadeira de casa normal, de uma mesa de jantar, por exemplo. e irei colocar aqui que ela já se adapta. O tamanho dela já é praticamente padrão para uma cadeira normal. Perceba que agora, quando eu coloquei ela, é bom até te explicar aqui, né? Olha só, aqui nós temos a alça e temos aqui o final do travesseiro. Então, você tem que colocar esta parte final onde está a alça para a parte final onde será a esposta da cadeira e assim você sentar. Vou sentar aqui. Pronto. Olha só como eu estou sentado. Eu quero até virar esta cadeira para lhe mostrar os detalhes. Com e sentado. Se eu tirar aqui o travesseiro e sentar aqui na cadeira, perceba que esta parte final, eu não sou ortopedista, né galera? Então, eu não vou conseguir falar tanto os termos técnicos que talvez seria necessário. Se tiver até alguém aqui que seja ortopedista e está vendo o vídeo, pode também, por favor, deixar nos comentários uma informação mais relevante aqui para todos vocês. Então, quando eu sento aqui na cadeira sem o travesseiro, vou deixar o travesseiro aqui em cima de mim, perceba que eu fico com mais espaço na cadeira e aqui nessa minha parte lombar ela não fica 100% certa aqui na cadeira. E, por conta de muitas vezes estar trabalhando na frente de um computador, a gente fica muitas vezes para frente, né? de uma forma errada, atrapalhando muito mais a coluna. Estou aqui sentado, agora você vai perceber quando eu colocar aqui o travesseiro ortopédico, devido a principalmente esta parte final dele, eu sinto mais confortável e, consequentemente, também a minha postura ela fica muito mais certa. A parte final, principalmente aqui na lombar, ela fica realmente encaixada na cadeira. e aqui eu consigo trabalhar de uma maneira mais confortável também. Porque a minha parte aqui do glúteo, ela não fica pressionada na cadeira, o que aconteceria sem o travesseiro. Eu fico mais relaxado e também com o músculo mais descansado nesta posição e com este conforto que o travesseiro traz. Agora eu vou pegar aqui uma outra cadeira para nos mudar uma situação de um outro formato de cadeira. Trouxe agora uma outra cadeira e perceba que o travesseiro ele se ajustou mesmo ela tendo um formato diferente para o preenchimento do nosso corpo. Então, ainda assim, agora eu consigo sentar aqui ter o mesmo tipo de sensação da outra embora, claro, a parte de trás desta cadeira ser diferente eu tenho um descanso ainda assim dos meus músculos e também da minha coluna principalmente a aia lombar. e uma outra coisa também legal que eu acabei não falando para você é que este travesseiro a parte de trás dele, a parte onde realmente fica na cadeira o seu tecido a sua capa ela tem as bolinhas que são antiderrapantes talvez não esteja tão nítido para você neste momento mas talvez eu vou conseguir trazer um foco um pouco melhor e essas bolinhas antiderrapantes ajudam para quando você está aqui sentado não tenha nenhum problema de por exemplo quando você acaba descansando mais o seu corpo consequentemente o seu quadril indo para a frente o travesseiro se mantém no lugar e não acaba escorregando junto com você quando você se posiciona de uma forma mais descansada na cadeira bem, era isso que eu queria trazer hoje para você eu espero que você tenha gostado desse vídeo foi um vídeo um pouco diferente eu acredito que esse produto é um produto relevante que vai ajudar muito o seu dia a dia principalmente quando você você que trabalha muitas horas em home office sentado numa cadeira que não seja propriamente uma cadeira de escritório uma cadeira gamer seja uma cadeira como essa daqui uma cadeira de casa no dia a dia esse travesseiro vai lhe trazer muito conforto e também ajudar para você ficar com a sua coluna ajustada e para você também que passa muitas horas dirigindo talvez dentro de um avião também dentro de um ônibus este travesseiro vai lhe ajudar muito bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou deixa aí o seu like eu vou ficando por aqui então nos vemos nos próximos um forte abraço fique com Deus tchau, tchau